E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's, fica com medo jovens, fica com medo E no vídeo de hoje pessoal, estamos aqui para mais uma partida da quinta noite, e dessa vez galera, a gente vai passar promessa de escoteiro Eu não sou escoteiro, mas eu tô prometendo em nome dos escoteiros, se você é escoteiro, deixa aí, Patife escoteiro Bom pessoal, então se bora, mais um vídeo, se vocês gostarem aí, já sabem, não deixem de avaliar e tudo mais Eu fico aqui passando medo, porque vocês gostam, mas eu acho que dessa vez... Ué, cadê o telefone? Não vai tocar não? Gente, o telefone não vai tocar? Gente, o telefone não vai tocar, que coisa louca A raposa já tá vindo, ó Mano, que loucura, que loucura, que apelação da porra, nem começou, o telefone não tocou e a raposa já veio, mané Ô, qual que é a chance de ganhar? Já gastei 10% da bateria e nem começou o jogo aí, eu tava esperando atender o telefone nessa bodega Caraca, brother, que loucura, que loucura! Tá tudo errado isso aqui, tá tudo errado, tá tudo errado Cara, se eu fosse um pouquinho menos malicioso, eu teria pensado, tipo, ah, não, beleza, a raposa ainda não saiu, né Nem começou, tá lá na escondida, não, moleque, ela já tava vindo já pro gás Já estamos gastando aí quase 20% da bateria, não passou uma hora! Não vai dar, velho! Não vai dar, já começou dando errado essa partida aqui já Pera aí, fecha a porta, olha a raposa, a raposa tá atiçada essa bichinha, moleque! A raposa tá com fogo no rabo! Que maldita, mano, ela tá vindo no gás, moleque, ela nem começou, nem acordou e já tá ali no talo, mano Ó, no último vídeo a gente aprendeu a técnica do Fast Light, né? Eu dei esse nome aqui, mano, é só um cliquezinho, aí a gente movimenta o mouse e faz o segundo clique rapidamente É, raposa, agora ficou ali paradona, acho que quebrou mesmo Agora o bicho que... Ah, ferrou, ferrou Ai, ferrou Tá falhando! Ele tá aqui, se eu olhar a câmera eu vou perder Eu não quero, mano Não! Sai daqui! Não tá fechando a porta, eu vou assustar Não! Caralho, essa foi cruel Foi muito rápido, vamos outra, vamos outra Eu tô na febre aqui, ai que susto, mano Meu Deus, vamos outra Beleza, pessoal, voltamos quinta-noite novamente O telefone já nem vai tocar, a gente já vai ficar ligeiro aqui no bagado Já vamos começar a piscar as luzes aqui Da última vez a luz parou de piscar, isso é porque eu deixei provavelmente muito tempo a porta parada E na verdade eu não sei, eu preciso ver as gravações e ver o porquê que falhou Mas eu sei que foi o coelho que fez falhar, né? Tanto que na hora que a gente voltou ali, já veio Tá, beleza Eu já fiz errado, eu tenho que ativar a raposa antes de, né? Eu tenho que soltar a porta aqui Mano, ferrou, velho Porque a ligação é um bônus que a gente tem, né, mano? Filho da puta, sai daqui Tá, eu não preciso nem fazer mais nada quando tá o coelho aqui A não ser dar uma variada nas portas aqui, beleza Foi desse jeito que eu perdi no último momento Mano, é meia-noite, velho Nem começou o jogo ainda Os caras não deixam a gente nem aquecer E já estão aqui na porta já, parceiro Tá louco, tio Caraca, velho E agora? Tem que ficar assim, ó No esqueminha aqui, ó Aí a gente vai jogar aqui Não ser Open, arrumei a câmera, beleza Nossa, velho Que tenso, que tenso Eu tô muito tenso Caraca, já foi inteiro Eu preciso da bateria Não passou uma hora Que raiva Não vai dar, velho Não dá Essa quinta noite é impossível É impossível, é impossível, é impossível Que maldição, mano Tem um dia da minha vida que eu não jogo esse jogo, velho Todo dia eu morro Aí ele tá de novo aqui, ó Ai, mano Já foi 70% Já foi 30% já E não passou Não passou duas horas ainda, cara Que raiva, cara Eu tô preocupado Eu tô triste, sabe Esse jogo tá me fazendo mal, galera Não tá me fazendo bem Eu durmo pensando no Five Nights at Freddy's Eu acordo pensando no Five Nights at Freddy's Minha vida É essa sarinha de segurança É esse ventilador maldito Que come a nossa bateria Ah, tá aqui de novo, velho Você tá brincando comigo? Nossa Ela tá destruindo minha bateria, mano Ô, o jogo tá me deixando sem alternativas Aqui, sem chance Ah, que raiva, mané Que merda Tá dando ruim isso aqui O jogo tá me prejudicando, galera Porra, se mandar a raposa várias vezes Ela fica comendo minha bateria, tá ligado? Que raiva Eu não vou conseguir Já foi 50% da bateria Não passou uma hora Precisa ter passado três Ah, que errado Tá errado esse jogo Tô me roubando O jogo tá roubando, galera Eu não sei o que eu faço Não dá Não tem condições de passar isso aqui Com a raposa assim Desse jeito que ela tá Ó, já tá saindo de novo Velho Ah, sai daqui, coelho Ah, eu não quero mais Eu não quero Isso aqui tá acabando com a minha vida Minha vida em família Eu não almoço Não janto mais Eu não tenho mais vida Por causa dessa profissão de segurança aqui Que eu arrumei aqui nesse lugar Ah, a raposa já tá ali, gente Ela tá me atacando muito Eu não aguento mais essa vida Eu preciso de outro emprego, velho Você tá precisando de o que aí? Sei lá Ah, ela tá vindo de novo, parceiro Ela tá vindo de novo, velho Olha aí, ó Aí, ó Ela come minha bateria inteira Caralho Já era Ah, não Não, não 24% Duas horas da manhã Qual que é a chance De eu ganhar alguma coisa aqui? Já era, já Já era, já, compadre Já era Aí, ó Já era, já Já era Já era Eu tô só esperando a derrota vir, rapaz Eu tô fazendo alguma coisa de errada Tô, não É o jogo que tá no... Ah, ferrou Ferrou Eu vou... Cadê, ó Eu tô esperando só a derrota, só Não tá dando, não Não tá dando Não tá dando, velho Fudeu Duas horas da manhã 10% de bateria A raposa vai atacar de novo Vai não sobrar nada de bateria Ah, tem que ter uma lógica, mano Essa raposa não tá me tirando, velho Será que eu tenho que olhar? Eu tenho que ligar? Talvez eu tenha que ligar menos as luzes, né? Eu tô ligando muito as luzes Como eu tô mais rápido agora no esquema Eu tô me empolgando e cada vez que eu ligo a luz, sei lá Tipo, eu dou uma chance dela ativar Eu não sei, velho Eu não sei mesmo Ah, eu tô muito triste Eu tô muito triste 3 da manhã Eu não tive nem chance dessa vez Ó, da última vez era 5 horas da manhã Eu tava com 10% de bateria E eu perdi Dessa vez são 3 É, jovens Eu não sei o que vai acontecer A derrota é iminente Não fiquem tristes É assim mesmo na vida A gente tem que lutar nossas batalhas Com muito louvor Ah, meu Deus do céu Raposa, fogo no cu do caralho Ah, já veio de novo Agora já era Ela vai acabar com a minha bateria, ó Ó, malandro Malandro A raposa veio 14 mil vezes, velho Agora É só esperar o fim Não Ah, lá vem esse urso maldito Ah, chega Chega, chega, chega De volta amanhã Com mais Five Nights at Freddy's Vamos ver se amanhã dá Hoje não deu de novo, entendeu? Porque a raposa tava maluca Ah, eu não sei Eu não sei mais o que posso fazer Vai apagar tudo? Pum Agora ele vai Ah, galera Eu não sei mais o que fazer Caralho Até assustei ainda um pouquinho Bom, pessoal Espero vocês no próximo episódio Espero que tenham gostado demais Dessa aventura do Five Nights at Freddy's E sim, não esqueça de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero todos vocês Numa próxima Um abraço Patife Até lá E valeu